Música Sou a chuva que lança a areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança desde Mida Iara A água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz, a matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu ponte cega a clareza, quem é você? Que não sentiu o suíno de Angi Salvador Que não seguiu o Olodum balançando pelo E que não viu com a risada de Engiocon Que não, que não, e que nem disse que não Sou um preto norte, americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou com a flor da primeira música Música mais velha mais uma nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou Vita Cocóia, seu olho me olha Paixão me pode alcançar Meu som de cega, a careta eu vou descartar Que não rezou a novena de Dona Canô Quem não seguiu o mendigo João se inveja a flor Que não amou a elegância sutil de Bobô Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Eu sou um preto norte, americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mais velha mais uma nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou Vita Cocóia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, a careta eu vou descartar Que não rezou a novena de Dona Canô Que não seguiu o mendigo João se inveja a flor Que não amou a elegância sutil de Bobô Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Que não rezou a novena de Dona Canô Que não seguiu o mendigo João se inveja a flor Que não amou a elegância sutil de Bobô Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Que não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Obrigado.